Te amo. Italiano. I love you. Inglês. Yatibialiubliu. Russo. Je te amo. Francês. Moine. Chinês. Je te amo. Espanhol. Aixiteru. Japonês. Não importa em que língua você diga, o lugar certo pra dizer te amo é o Delícias de Minas Restaurante. Menu especial para o seu jantar romântico, com champanhe por conta da casa. Valentine's Day é no Delícias de Minas, o lugar certo pra dizer te amo. Faça já sua reserva. Faça já sua reserva.